Claudice engana ao vivo Eu te peço amigo, me ajude E tome logo essa atitude Veja se eu errei Ou se foi essa ingrata que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe no meu coração E diga quem foi o culpado dessa ilusão Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado dessa ilusão Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi e não sei Por Deus eu te peço amigo, me ajude E tome logo uma atitude Veja se eu errei Ou se foi essa ingrata que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não liga Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado dessa ilusão Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com o meu coração Diga quem foi o culpado dessa ilusão Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou E agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo No meu nome E nos braços ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Eu não esqueço Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou E agora sonho De um dia contigo casar E no castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado Você precisa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome E nos braços ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo O meu nome E nos braços ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Uma viagem de amor Que não vai terminar Opa, chão Eu acreditei demais Eu acreditei demais No amor De corpo e alma Me entreguei Sem pensar O tempo foi passando E eu fiquei Mais uma vez Sozinho Sem ninguém Eu acredito mais no amor Eu ouvi promessas De alguém E me apaixonou E me apaixonou Tenho Tenho A marca da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Eu acreditei demais Eu acredito mais no amor No amor De corpo e alma Me entreguei Sem pensar O tempo foi passando O tempo foi passando E eu fiquei Mais uma vez Sozinho Sem ninguém Não Não acredito mais no amor Eu ouvi promessas De alguém E me apaixonou E me apaixonou Tenho A marca da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Não Não acredito mais no amor Eu ouvi promessas De alguém E me apaixonou E me apaixonou Tenho A marca da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Nem mesmo teu rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituo Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja E do meu coração E do meu coração Deus me tirou de você Me sinto pregado em você, que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim Um pobre qualquer foi tirar ela de mim Nem o mesmo Deus me tirou de você A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim Um pobre qualquer foi tirar ela de mim Nem o mesmo Deus me tirou de você Tô com saudade de você Tô com vontade de te ver Tô precisando de encontrar Meu coração já não aguenta esse desejo de te amar Tô perdendo meu controle A gente tem que conversar Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo uma ilusão Isso foi tudo uma ilusão Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo uma ilusão Agora estou arrependido e querendo voltar Pedindo seu perdão Preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desaparece Só dessa missão Não tenho mais controle no meu coração Nosso amor é verdade Não é ilusão Palácia comigo Tô com saudade de você Tô com vontade de te ver Tô precisando de encontrar Meu coração já não aguenta esse desejo de te amar Tô perdendo meu controle A gente tem que conversar Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo uma ilusão Fui procurar um outro alguém Não consegui amar ninguém Isso foi tudo uma ilusão Agora estou arrependido e querendo voltar Pedindo seu perdão Preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desaparece Meu mundo agora desaparece Meu mundo agora desaparece Meu mundo agora desaparece Não tenho mais controle no meu coração Nosso amor é verdade Não é ilusão Agora estou arrependido e querendo voltar Pedindo seu perdão Preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Eu ando agora desabora Só dessa missão Não tenho mais controle no meu coração Nosso amor é verdade Não é ilusão Não é ilusão Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com o meu amor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem destino Sem destino Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Claudinho e choro Claudinho e choro Claudinho e choro Simão Simão Diretamente da cidade de Candês, Bahia Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com o meu amor E eu aqui com o meu amor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho E eu aqui com o meu amor Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Você fez meu coração chorar Você foi sem avisar Nem deu valor ao que eu senti Cuidado o que se faz Cuidado o que se faz Se paga aqui Se for sofrer Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo Que eu amo você Eu já sei Eu já sei Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar Você fez meu coração Você fez meu coração chorar Se for sofrer Se for sofrer Se for sofrer Se apaixonar Se alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoo outra vez Esqueço tudo que me fez Por amor Podia amar demais Pois quem ama fica assim Que o amor está em mim Vem trazer de volta A minha paz Se for chorar Se for sofrer Se apaixonar Se alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Simbora Paixão Maldir Cigano Ao vivo Balança comigo Maldir Cigano Maldir Cigano Quem entrou na minha estrada, não vai me esquecer Quem entrou na minha casa, amou pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo gostoso, atorvou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, levou meu coração Sei que um dia vai voltar a me tirar dessa solidão Claudinho Cigalo ao vivo Balança comigo Arrocha bem gostoso, viu? Quem passou na minha estrada, não vai me esquecer Quem entrou na minha casa, amou pra valer Quem bebeu da minha água, matou sua sede Deu um cochilo gostoso, atorvou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, levou meu coração Sei que um dia vai voltar a me tirar dessa solidão Sei que um dia vai voltar a me tirar dessa solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, levou meu coração Sei que um dia vai voltar a me tirar dessa solidão Quem um dia vai voltar a me tirar dessa solidão Quem um dia vai voltar a me tirar dessa solidão Meu coração te procura Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Coração quebrado Não vou segurar Tonto Tá pronto Ligo num bar Tô machucado Tô 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 Por fora, sozinho na rua, saudade sua, minha pavora O carro não pega, solidão me cega, passando as hororas Tô de pé na banda, tô ruim pra caramba, não posso ir em porta Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor ou louco de amor ou não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Seu medo é por ela, eu brigo é por ela, é por ela que eu vivo Meu coração te procura, o meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura, mas um copo de cerveja Tá tudo errado, coração quebra, não vou segurar Tonto, apronto, brigo no bar Tô machucado, tô revoltado, por dentro e por fora Sozinho na rua, saudade sua, minha pavora O carro não pega, solidão me cega, passando as horas Tô de pé na banda, tô ruim pra caramba, não posso ir em porta Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor ou louco de amor ou não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Seu medo é por ela, seu bebê é por ela, seu bebê é por ela, seu bebê é por ela, eu brigo é por ela, é por ela que eu vivo Não sou malandro Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor ou louco de amor ou não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Seu bebê é por ela, seu bebê é por ela, seu bebê é por ela, é por ela que eu vivo E essa música eu ofereço pra todos os ciganos do Brasil, principalmente as ciganas Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, você ela vai voltar Se ela está com outro cigana, você ela vai voltar Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra adeus Você se foi dizendo, que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, você ela vai voltar Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra adeus Ela se foi dizendo, que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a partida, nem a despedida, 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 nem a desped Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela estar com outro, cigana, você ela vai voltar Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, e isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo, fez essa maldade Meu lar foi destruído, e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou E o mundo pra mim, já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro, é muito feliz E eu estou pagando por tudo o que fiz Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, e isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo, fez essa maldade Meu lar foi destruído, e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou E o mundo pra mim, já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro, é muito feliz E eu estou pagando por tudo o que fiz E eu estou pagando por tudo o que fiz E eu estou pagando por tudo o que fiz Volta, maixão, volta Amor da minha vida Por que não telefona Você sabe que eu te amo Por favor, não me abandona Amor da minha vida Por que não telefona Você sabe que eu te amo Por favor, não me abandona Você partiu pra bem longe Pra eu nunca mais te ver Nem deixou seu endereço Para mim te escrever Mas um dia eu descubro Aonde você foi morar Na televisão, na rádio E uma carta vou mandar Telefone para contato 7199826365 Falar com o meu empresário Evandro Falou, segura Amor da minha vida Por que não telefona Você sabe que eu te amo Por favor, não me abandona Amor da minha vida Amor da minha vida Por que não telefona Você sabe que eu te amo Por favor, não me abandona Você partiu pra bem longe Pra eu nunca mais se ver Me deixou seu endereço Para mim te escrever Mais um dia eu descubro Aonde você foi morar Na televisão, na rádio E uma carta vou mandar Mas um dia eu descubro Aonde você foi morar Na televisão, na rádio E uma carta vou mandar Na televisão, na rádio E uma carta vou mandar Se você não se lembra de mim Eu sou aquele amante Muito apaixonado Se o trânsito não me impede Daqui a meia hora Estarei ao seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Eu tô maluco pra te ver Eu tô tentando te esquecer Me insere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de flamboesa E um batom de flamboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Se você não se lembra de mim Eu sou aquele amante Muito apaixonado Se o trânsito não me impede Daqui a meia hora Daqui a meia hora Estarei ao seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Eu tô maluco pra te ver Eu tô tentando te esquecer Me insere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de flamboesa Porém se não for assim Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de flamboesa E um batom de flamboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam partido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim E foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Quer me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam partido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Quer me matar Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Quer me matar Simbora paixão Telefone para contato Eu sempre avisei o coração Vadiu A dor fica no peito Sentimento frio Esquece o coração Amor de brincadeira Só temos a saudade Só temos a saudade E me perdi E me perdi E me perdi naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor Esse amor que é inconstante Demais Amar e ser amado Ou paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amar e ser amado Amar e ser amado Ou paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Eu sempre avisei o coração Vadiu A dor fica no peito Sentimento frio Esquece o coração Amor de brincadeira Só temos a saudade Como companheira Força a se ligar Seus olhos Naqueles olhos E me perdi Naquele olhar Força a se ligar Seus olhos Naqueles olhos E me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor Que é inconstante Demais Amar e ser amado Ou paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amar e ser amado Ou paixão errante Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Música 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 Deus te proteja Desconselho sempre assim Música Cheia de charme Outra linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor Nos teclados Joel Deus te proteja Te consegue sempre assim Cheia de charme Toda linda Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti